Poc, 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 po Esse é o DJ Viana tocando, tenta mas não acompanha porra Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição, tô com a minha chapa na XRE Eu fico de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 na XRE Eu fico de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 na XRE Eu fico de 4, faço a posição, tô com a minha chapa na XRE Eu fico de 4, eu fico de 4, tô com a minha chapa na XRE Essa aqui é uma game, vai pra todas as novinhas Cê tá ali me cheia, caralho Tenta mais não acompanha porra Esse é o DJ Viana tocando, tenta mas não acompanha porra Pocki 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 E aí A CIDADE NO BRASIL